A lei universal da locomoção não pode falhar neste momento. Noite vale a pena, mas porque a gente fica apostando no erro de algum. Não sei se vocês são daquela época que o pessoal que gostava de ver concurso de esqui para ver o cara cair no pulo do esqui, em geral, o debate de candidato, a gente fica prestando atenção para ver quem é que vai dar uma escorregada na casca de banana, se bem que tem gente que atravessa a rua para escorregar uma casca de banana. No caso do debate dos candidatos, não sei se vocês sabem que as regras são estabelecidas dentro do capítulo propaganda política. Vocês sabiam disso no TSE? O capítulo propaganda política é este que regula como são feitos os debates na televisão. Então, toda oportunidade que eu tenho, eu grito isso para o público, principalmente essa oportunidade de ver vocês frente a frente, que esses debates são feitos para proteger os políticos do público. É o único objetivo, é protegê-los do público. O moderador de um debate de políticos na televisão é um mestre de cerimônias piorado, porque o mestre de cerimônias ainda pode, de um momento ou outro, fazer alguma intervenção. No caso do debate de candidatos, nem isso. Se ele responder um absurdo, o moderador não pode falar nada. Ele ouve o absurdo, deixa o absurdo passar e passa para o próximo absurdo. Então, este não é um debate de candidatos, é uma conversa mais informal possível. E eu vou começar com uma pergunta a todos eles, os três participantes, ao Pérsio, Marcos e o Jorge Gerdau, que eu brinco chamando ele de Jürgen, que em alemão Jorge é Jürgen. Qual de vocês gostaria de ser ministro da Fazenda do Próximo Governo? O primeiro que responder não vai ser. Nenhum dos três quer ser ministro da Fazenda do Próximo Governo. Por que não, Pérsio? Não é um título, não é uma beleza, é uma possibilidade de você liderar um processo de prosperidade, correção de rumo, reformas, tornar o país muito mais agradável, ou você não vê chance alguma de fazer isso, não importa quem seja o presidente? Não, não, veja bem. Primeiro, claro que depende de quem é o presidente, porque faz uma diferença extraordinária. O Brasil está no momento... Então, minha pergunta foi errada. Me perguntaram, vocês gostariam de ser ministro da Fazenda de qual presidente? Eu acho que o Brasil precisa de uma mudança radical, do ponto de vista de política econômica. Claro que o Brasil tem muitas prioridades, reforma política é uma delas, mas, do ponto de vista de condução de política econômica, precisa girar para outra direção. Eu já fui duas vezes, duas vezes governo, fui duas vezes Banco Central, que não sei se fala bem ou atesta a minha insanidade. Não, disse que o Banco Central é dos banqueiros, como você é banqueiro, está comprovada a tese. Eu estou comprovando a tese, exatamente, na prática, na prática. O que está acontecendo hoje no Brasil é muito grave. É uma situação que o país está praticamente estagnado, é um país que está com inflação alta, com estagnação econômica e déficit de conta corrente muito elevado. É uma situação particularmente grave, que é resultado de política econômica de má qualidade. Não é resultado de um choque externo, de uma dificuldade internacional. O problema, nós o criamos, é criar dentro de casa. Eu acho que ele é ser uma oportunidade de girar isso, o barco, em outra direção. O Brasil precisa retomar o que está perdendo. Nós estamos num processo sistemático de desconstrução de tudo aquilo que havíamos construído de bom ao longo de muito tempo. Para dar uma dimensão de como é que eu, não quero me estender muito, mas só uma dimensão de... Não, à vontade, você vai ter muita chance de voltar. Dimensão de quão grave a situação está. Eu lembro que há 30 anos, quase 30 anos atrás, quando eu costumava dar aula, já se falou que faz muito tempo, eu dava aula de macroeconomia, dava aula de micro também, mas dava aula de macroeconomia. E um conceito importante em macroeconomia é produto potencial. O produto potencial é aquilo que o país pode crescer, sem pressionar a inflação, sem gerar déficit de grande balanço de pagamentos. Não pode fazer uma econometria disso, mas eu falo, olha, mas na prática é uma maneira muito simples. Se você olhar um país que tem desemprego alto, inflação muito baixa e déficit pequeno superável de conta corrente, deve estar crescendo menos do que pode. E vice-versa. Se eu aplicar esse teste para a Europa, olha, a Europa tem uma inflação menor do que desejaria, taxa de desemprego mais alta do que desejaria, está com superávit de conta corrente, fala, olha, a Europa está crescendo abaixo do seu potencial, ela poderia crescer mais, deveria crescer mais. Olha para o Brasil, o Brasil tem inflação no topo da banda e olha que conjunto de preços ainda represados. tem um déficit de conta corrente, 3,5%, muito acima do que seria sustentável com uma moeda não conversível. Está com desemprego nas mínimas. Se eu olhar de fora, fala, esse país está crescendo acima do que pode, acima do seu potencial. E esse é o nosso drama. Não é que o país está estagnado, mas pode eventualmente passar períodos de crescimento muito baixos. Faz parte dos ciclos econômicos. Não é disso que a gente está falando. O nosso produto potencial, essa capacidade estrutural de crescer, sem pressionar a inflação ao balanço de pagamentos, é praticamente zero. Esse é o drama do país. Não é um ajuste cíclico, é um drama estrutural. Para ser revertido, tem que haver uma inflexão muito radical da política econômica. A gente volta a isso, porque você já colocou vários elementos importantes na discussão, algumas perguntas já são mais específicas, eu vou deixar as perguntas mais específicas à medida que a gente foque um pouco mais em cada um dos pontos que você levantou. O principal, com o qual você encerrou a sua resposta, foi dizer, nós não estamos precisando de um ajuste cíclico. Na verdade, a gente bateu com a cabeça em algum teto, teto que não precisava ser tão baixo. Por que você não é ministro da Fazenda do próximo governo, Jorge Gerdal? Este governo que está terminando, este mandato que está terminando, você tentou ajudar com um escritório lá no terceiro andar, que estava preocupado... No terceiro andar, eu não entrei, né? Não? Não? Eu estou lá no Banco do Brasil, é na filial. Você dizia, se der um choque de gestão na administração pública, pelo menos alguma coisa na melhor, andou? Não, não tem dúvida, em termos de gestão, houve melhoras. Agora, eu aprendi uma lição extremamente interessante, que no setor privado, essa coisa anda quase que ao natural. O país, vamos dizer, o principal processo de gestão chama-se governança, é definir o rumo. E nisso que o Pércio falou, vamos dizer, o primeiro desandamento macroconceitual de governança é a estrutura de desajustes total em relação a esses principais fatores, que eu chamaria, vamos dizer, para resumir, de padrões de ortodoxia financeira. Você não resolve esses temas se não seguir princípios clássicos. Como consequência desse quadro todo, nós estamos com esse quadro de inflação, temos arranjos contábeis de toda a natureza, que dificilmente ainda alguém domina tudo que foi feito, então nós não temos uma fotografia real, e a soma dessas coisas nos levaram a um crescimento praticamente de zero, ou baixíssimo. E se nós compararmos, porque é argumentado muitas vezes que são fatores externos, mas a verdade é a seguinte, tem muitos países que estão andando relativamente bem, e praticamente, vamos dizer, a Europa tem problemas maiores, mas Estados Unidos, pelo menos no campo do setor privado, a economia está andando, está avançando, passo a passo. Na América Latina é muito fácil dividir, é o bloco pacífico, está bem, com crescimento ao redor de 5%. E os bolivarianos estão mal. As mudanças, vamos dizer, fora dessa política ortodoxa financeira, na vida você tem duas opções, ou você faz a dança do mercado, ou você faz a dança do intervencionismo. Então eu pergunto, qual é o benchmark no mundo do intervencionismo? Cuba, Venezuela, Argentina, e o Brasil está brincando de intervencionismo, está certo? O mercado, quando você é inteligente, ele te beneficia, você tem que saber usar o mercado. Não interessa se é a pessoa física, a pessoa jurídica, os governos, está certo? Então, quando você, filosoficamente, não sabe usar o potencial que o mercado propicia, nós temos hoje um cenário tremendamente complexo, e por isso que é tão difícil, vamos dizer, esse desafio de ministro da Fazenda. Agora, eu não pego o Ministério de jeito nenhum. Nessa altura da vida, eu sou um empresário absolutamente convicto, eu tenho um prazer de louco ser empresário. Eu procuro ajudar os governos, que estão fazendo isso há 12, 15 anos, tentando levar um pouco do aprendizado, meu amigo Falcone, está certo? De tentar introduzir na área governamental um pouco de tecnologia de gestão. Agora, realmente, o desafio do Ministério da Fazenda, vamos dizer, ele entra, em primeiro lugar, por algumas macro definições de governança, onde é que eu quero chegar, qual é o propósito, quais são os instrumentos que me levam para o caminho correto para crescer, que o mundo está cheio de exemplos. Nós sabemos, pega Coreia do Norte, Coreia do Sul, o que é? Um intervencionista, o tal, o outro os americanos. Então, a Alemanha, você acompanhou a Alemanha oriental, a Alemanha ocidental, está certo? E nós estamos aqui brincando, intervém demais na Petrobras, intervém demais na energia, intervém nas concorrências, em vez de fazer um pacote de concorrências eficientes e joga o mercado para me dar o melhor preço, vai definir quanto pode ganhar, não pode ganhar, assim por diante. Eu vou colocar o Marcos Lisboa aí agora na fria, realmente, porque, como os dois já puseram um rumo na discussão, não sei se você vai preferir segui-la ou se você quer entortá-la. O Pércio faz uma colocação excepcionalmente contundente. Ele diz, é doméstico o fato de hoje esse país ter batido num limite que não deveria ser tão baixo quanto é. O Jorge Gerdau, imediatamente, pôs a discussão no plano político, embora ele tivesse falado em gestão, no prazer de ser empresário e no Ministério da Fazenda. Quando ele fala de intervencionismo e os exemplos que ele usa, são exemplos que vêm de um ideário ideológico, são exemplos que vêm de uma postura política. Se eu junto as duas primeiras respostas que eu ouvi nessa conversa até agora, eu só posso chegar a uma conclusão, essa é a minha prerrogativa de jornalista, pegar, como eu já disse aqui da outra vez, pensamento, sofisticá-los, sofisticados e transformá-los numa manchete brutal. A manchete brutal é a seguinte, este país não cresce porque tem gente que pensa politicamente burro. Você gostaria de ser ministro da Fazenda de um país que pensa assim? Bom, em primeiro lugar, o Brasil está mal, mas a Falcone está um espetáculo, hein? Que parabéns, que evento bacana esse aqui, hein? Realmente. Parabéns. Agora que você conquistou o público, prossiga. Olha só, deixa... dar um número e... o mundo crescia 4% antes da crise, depois da crise passou a crescer 3.3%. América Latina é parecida, crescia cerca de 4% antes da crise, passou a crescer 3.3% depois da crise. O Brasil caiu de 4% para menos de 2%, e esse ano está rateando zero. A nossa produtividade crescia entre 1,5% e 2% ao ano, na década passada, passou a crescer zero. Na hora que a produtividade para de crescer, o país para de crescer. O último setor que segurava a economia era o setor de serviços, que estagnou já mais a um trimestre, o emprego, eu acho, vai começar a sofrer. Eu acho que tem uma agenda fácil, tem uma agenda difícil, tem uma agenda muito difícil. A agenda fácil é retomar a credibilidade da política monetária. Se o atual governo for reeleito, a vida vai ser dura, vai pagar o preço do que falou na campanha, todos nós vamos pagar o preço de juros maior. Mas você acha que algum governo liga para o que falou na campanha? Liga. O pior que eu acho, William, eu acho que a campanha... Então nós estamos no mal mesmo. Não é um problema. Campanha importa. Discurso de campanha importa. Você é cobrado depois. E isso é o que está me preocupando para frente. Então a agenda fácil é resgatar a credibilidade da política monetária, da autonomia, da meta de direito e recupera. A agenda difícil é o fiscal. Eu concordo inteiramente com o que o Jorge disse. A gente tem uma dificuldade grande, porque a gente nem sabe mais os números de direito. Quer dizer, o país deu um retrocesso, é um retrocesso institucional, é um retrocesso da qualidade da política pública, das informações. Então tem dívida que não aparece como dívida, tem despesa que não aparece como despesa. E eu acho que o primeiro esforço é chamar uma comissão independente para botar ordem nos números, saber como de fato está, saber que buracosicionais existem que permitiram o tamanho, deixa eu usar um termo duro, do descalabro que foi feito nas contas públicas. Fazer uma consertação fiscal. O que é que houve com os nossos números? Como é que foi possível fazer isso? Como é que foi possível fragilizar a Caixa Econômica, as instituições públicas da maneira como foram feitas e criar dívidas, assim que as pessoas tivessem percebido? Uma vez com os números claros, os procedimentos transparentes e reassegurar a sociedade, que não vai haver mais o andar na sombra, que a gente pode voltar a ter confiança nos números fiscais, que se gastou 20 anos para conquistar no Brasil, criar um plano de longo prazo, porque não vai se arrumar essas contas em um, dois, três anos. A gente está provavelmente com um déficit primário entre meio e 1%, menos 1%, precisamos de três para estabilizar a relação de dívida PIB, não se faz isso em um ano, não se faz isso em dois anos, não se faz isso em três anos. Infelizmente, a trajetória vai ser longa. Finalmente, aí, casando com o ponto do Jorge e com a sua pergunta, existe um problema de economia política. A responsabilidade não é só do governo, a responsabilidade é nossa. Este governo seguiu a agenda que muitas lideranças empresariais pediram durante toda a década de 2000 e pediram, em particular, durante a crise. Foi pedido a intervenção no câmbio, foi pedido a intervenção nos juros, não consigo competir com o chinês, sobe tarifa de proteção, precisam de crédito subsidiado, o mundo lá é mais barato. Essa agenda protecionista e distorções, que é a causa final, a causa raiz da nossa queda de produtividade, é culpa nossa. A sociedade pediu isso. A Fiesp liderou esses pedidos e não foi só a Fiesp. Marcos, posso interrompê-lo nesse momento, porque você faz duas provocações essenciais. A primeira provocação que você faz, que é o Pérsio que vai responder logo em seguida, é o seguinte, é o nosso primeiro desafio reconquistar a credibilidade das contas públicas, e isto é quase que um argumento técnico, mas eu vou começar pela outra provocação, aproveitando a figura do empresário consagrado. A acusação à sua categoria é fortíssima e eu a endosso também, antes que achem que eu fique em cima do muro, Jorge. Ainda bem que eu não estou sozinho, então. Que classe empresarial industrial é essa, como diz o Marcos Lisboa, que pediu tudo isso que o governo fizesse e hoje abandonou o governo? Não houve desoneração? Não houve protecionismo? Não houve intervenção no câmbio? Não é tudo isso que se achava que era necessário para o Brasil ter a capacidade de competição internacional e a capacidade de suprir o mercado doméstico? O que é que o empresário industrial, na verdade, tem na cabeça, Jorge? É a mesada do pai e da mãe. O empresário, quando pode mamar aquela teta, sem muito esforço, ele caminha para isso. É preciso ter muita convicção ideológica para não entrar nessa tentação. E tem literatura interessantíssima. Você está falando quase como Santo Agostinho. É por aí mesmo. Fazer-me casto, mas não agora. Mas, na realidade, o processo, vamos dizer o seguinte, quem tem a liderança do governo, por isso que o conceito da discussão dos macroconceitos ortodoxos de governança é tão importante, e o país nem sabe mais o que é isso. Isso não é de hoje, isso vem de longe. É a explicação histórica do populismo latino-americano. Você está falando do governo, e eu joguei a pergunta para vocês, empresários industriais. Certo, mas a verdade é a seguinte, o que cabe um governo fazer? O empresário tenta sempre o modo mais fácil de ganhar dinheiro, está certo? Ou tu achas que, tendo uma chance de pedir um favor no governo, algum prêmio, ele vai deixar de fazer? Por convicção ideológica. Então, realmente, vou dizer, nesse processo, é preciso ter muita firmeza e convicção. Por isso que eu falo hoje tanto com esse tema de definição. Onde é que nós queremos chegar? Agora, tem indiscutivelmente, por parte do empresariado, do meu entender, aí eu estou com o chapéu de empresário sofrendo, a não competitividade do Brasil está extramuros e não intramuros. Você tem melhorias de produtividade para fazer, mas eu conheço, vamos dizer, como a hidrogia está no meio do caminho, eu analiso dessa mineração até meus clientes, está certo? Então, você vê uma Fiat, vamos dizer, faz algum tempo que eu não falo sobre isso, mas eles dizem, não, o maior padrão de produtividade que eu tenho é no Brasil, a fora, na Bahia, mencionando a mesma coisa, está certo? Então, as produtividades físicas existem. Agora, quando você vai analisar para fora do muro, aí tem aquela lista de não competitividade do Brasil. Isso faz com que surja um grande debate de que quando você tem o intervencionismo, vamos dizer, no câmbio. Eu gosto de falar do Big Mac, está certo? Como não tem estatística nenhuma que a gente, em câmbio, pode analisar direito, o Big Mac brasileiro custa 22% mais que o Big Mac americano. E meus concorrentes, China, Rússia, Ucrânia, Turquia, o Big Mac é 40% mais baixo que o americano. Preço 100, preço dos meus concorrentes, 60. 60 para 22 são 102% de diferença. Só uma pergunta, todos vocês conhecem esse índice lançado pela revista do Economist, o Big Mac Index, que é baseado na PPP, Power Purchase Parity. Tem, pessoal, vocês conhecem? Ótimo, está bom, assim a gente sabe o que está falando. Uma coisa, a Rússia ajudou na sua conta, eles proibiram o Big Mac, proibiram o McDonald's por razões geopolíticas. Ali não sabemos mais, na Power Purchase Parity, onde está o Big Mac russo. Mas os restantes, o seu exemplo é brilhante. É, evidentemente, uma maneira de dizer preços relativos a partir de ingredientes iguais. Agora, tem um ponto, por isso que eu interrompi também. Essa pergunta está tão votada, Jorge, que eu não posso deixar de colocá-la aqui. Eu quero ver se eu consigo colocá-la. Eu estou apertando aqui. Preciso alguém, preciso chamar um universitário para me ajudar com esse iPad. Me falaram que era só bater o dedo na pergunta, mas eu vou lê-la, então, não tem problema. É muito mais fácil. Nesse custo Brasil, que é do que você está falando agora, para você explicar também por que você acha que, do ponto de vista de empresário, entra muros, ou seja, o empresário em si, dentro de casa, ele tem um grau de competitividade, que depois ele perde quando ele sai do muro e entra no Brasil? Corrupção, Jorge. Você coloca nesse ponto, é a pergunta mais votada até agora, e como você acha que pode ser... Acabar com a corrupção... Ah, oba, agora apareceu verde aqui. Isso, agora foi para eu votar. É a pergunta mais votada até agora, Jorge. E eu estou dando uma viradinha na pergunta, estou dizendo no teu cálculo sobre custo que um empresário enfrenta para trabalhar no Brasil. Você põe corrupção também? Eu coloco também, porque... 3%, 5%, 10% estão cobrando o quanto de você? Isso aí eu não sei chutar, não vou chutar porque eu não sei dizer. Mas há um tema da corrupção que o preço da corrupção não é só o custo. O maior problema da corrupção é a desestruturação do mercado e das regras de competição. Quando você... É a mesma coisa quando você tem que trabalhar no mercado onde tem sonegação. É o grande problema da pequena empresa. As grandes empresas, quando eu digo assim, a minha sorte na siderurgia é que eu não tenho sonegadores como colegas. Então é muito fácil não sonegar quando ninguém sonega. Quando o mercado é de sonegadores, eu quero ver o cara aguentar. Quando a carga tributária era 10%, 15%, você enfrentava uma sonegação. Mas quando a carga vai a 40%, aí não tem quem aguente. Se tiver um concorrente que sonegue 50%, ele leva a 20%. Então, esse tema é tremendamente complexo. Então, a destruição global, que se destrói valores e concorrências e valores, a corrupção tem efeitos negativos, no meu entender, no comportamento global da sociedade, vamos dizer. Destruição do capital social, porque ninguém acredita mais em ninguém, etc. Eu acho que é muito mais caro ainda do que o fator econômico do dinheiro mesmo. O dinheiro desviado propriamente. Você está falando do aspecto institucional. Institucional, que destrói a relação institucional, que, no meu entender, é impossível calcular o que significa isso. Deixa eu ligar com a primeira provocação que o Marcos fez, que era dirigida diretamente a você, não a pessoa física nesse sentido, mas a ideia e ao que você representa aqui nessa roda também, Pérsio. Ele usou uma palavra super contundente, o Marcos Lisboa. Ele disse o descalabro das contas públicas. Isso a gente está acostumado a ver em países que nunca conquistaram a credibilidade nas finanças. A Argentina, por exemplo. A Venezuela é um exemplo mais recente. Quando a gente pega a sua primeira, até agora, a única intervenção aqui, e você coloca o teto, que não deveria ser o teto que nos freia, e você, depois de ouvir um empresário dizer, há um pensamento político burro, o adjetivo é meu, ele foi mais elegante, ele falou bolivariano, eu uso como sinônimo, ele não. A gente vê o Marcos Lisboa fazer uma provocação forte, como essa. Primeiro desafio, recuperar a credibilidade, credibilidade nas contas, dois tem que ser igual a dois, dois mais dois tem que ser igual a quatro. Se bem que, numa recente intervenção no CNI, eu via 13 menos sete, dava quatro, aí corrigiram, era, não, não, não era isso, só até chegar a um número. E o Jorge Gerdau termina, essa última resposta dele, preocupado com a corrupção, não como um fator de perdas e de custos, mas como um problema institucional, porque ele corrói o tecido social, foi quase essa a frase que você usou. Diante disso, é o nosso primeiro desafio, e esse é o tema desse debate, no ano que vem, um problema, entre aspas, técnico, recuperar a credibilidade das contas públicas, ou as contas públicas, na verdade, são a consequência de um desatino institucional muito mais abrangente e profundo, Pércio. O Marcos tocou num ponto muito relevante, e eu vou fazer um paralelo com o setor privado, mas depois vou comentar. Imagina uma empresa que a dívida está aumentando, a produção está caindo, os custos estão subindo, perspectivas péssimas para frente, e o management da empresa, nessa situação, o que ele faz? Ele faz uma mixagem nos indicadores. Ele junta a produção desse ano com um pouquinho de produção do ano passado. Ele mexe nos números. Ele mexe nos números, para mascarar a realidade. É a nossa situação. Então, qualquer administrador, a primeira coisa, se chegou na empresa, deixa eu entender, deixa eu construir os indicadores corretos, senão eu não sei nem onde eu estou. Então, nesse sentido, a preocupação do Marcos para construir os indicadores, faz todo sentido. Os nossos números, um não fala mais com o outro. Você pergunta assim, nós chegamos a ter... Vamos lá, onde você acha que nós estamos? Vou dar um exemplo. Estávamos com superávit fiscal, chegamos a ter 3,75%. Então, foi caindo ao longo do tempo. Não caiu em um ano só, foi caindo ao longo do tempo. Hoje o governo fala em 1,9. Mas ninguém sabe. 1,9 certamente não é. Mas é meio, é menos um. Quanto de despesa está, na verdade, mascarada e vai aparecendo no ano que vem, compromete o orçamento no ano que vem? Você não consegue administrar o Tesouro se não tiver o mínimo de noção de onde a gente está. Então, retomar essa credibilidade é importantíssimo. Mas talvez tão importante quanto mais importante seja mudar o jeito de pensar política econômica. O que nós vemos hoje no Brasil é o intervencionismo em escala, uma escala nunca antes vista. É o intervencionismo nos setores específicos, intervencionismo na discussão de alíquotas de imposto, intervencionismo na discussão de tarifas, e assim por diante. Quando o governo tem uma mentalidade intervencionista, discricionária, naturalmente, fica dependendo de lobbies. Se o setor empresarial pressionar bem, consegue uma isenção tarifária. O setor empresarial pressionar bem, consegue uma isenção de impostos. E, se pressionar bem, consegue qualificar a sua empresa, o seu setor, no programa do BNDES e levar juros subsidiados. A consequência desse intervencionismo exacerbado em tantos setores da economia é dupla. De um lado, você acaba transformando a classe empresarial em um mundo de lobbies. Mas não é crítica, não. Tem que ser... O Jorge Gredal falou muito bem. O empresário não pode, o concorrente conseguiu o juros subsidiado, por que ele não vai conseguir? Ele tem que batalhar para conseguir também. Por outro lado, a eficiência da economia vai caindo. Imagina, conceitualmente, o seguinte, só tem uma alíquota de imposto para qualquer coisa, só tem uma tarifa para qualquer tipo de importação. Pronto, não tem campo para lobby. Não tem campo. É o Chile? O Chile é 6% e não tem mais nada. Não tem campo para lobby. Não adianta você, o empresário, chegar e dizer eu quero ser exceção. É uma para todo mundo. O lobby desaparece. Quando o lobby desaparece, uma das fontes de corrupção desaparece naturalmente também. Essas coisas todas são ligadas. Juros subsidiados? Como? Juros subsidiados? Juros subsidiados é mais um exemplo. Juros subsidiados, na escala que nós estamos aqui, claramente cria distorção macroeconômica. Então, acho que, na verdade, o que precisa mudar é o jeito de pensar a economia. Tem que sair do intervencionismo, discricionário, desse desenvolvimentismo para uma agenda liberal. Eu sei que a palavra provoca certo frisson em alguns. A palavra no Brasil é maldita. A palavra é maldita, mas eu vou dizer, é a agenda liberal mesmo. É uma agenda ortodoxa liberal. Ela envolve o controle de contas públicas, corretíssimo, reversão dessa trajetória de deterioração fiscal, do qual todos os indicadores são destruídos, mas envolve uma revisão de toda a política econômica. Terminar com subsídios, baixar a líquota de importação, uniformizar alíquotas, diminuir carga fiscal, se possível, dependendo das restrições orçamentárias, uniformizar alíquotas de impostos. Tem muita coisa a ser feita na direção de tornar o país mais simples. Perce, desculpe. E mais efetivo. Quando você começou a sua resposta e você disse que, na sua opinião, o centro, a essência da questão era mudar o jeito como se pensa a política econômica, eu estava com a pergunta pronta. O Marcos Lisboa. O que é que você entende dessa frase? Mas ele exemplificou no final. É o método de professor veterano. Joga aqui, dá uma volta, encontra o eixo do raciocínio no final e amarra. Que é o que ele faz. Ele diz, mudar o jeito de pensar política econômica é ter uma agenda liberal. É a sua agenda? Outro dia eu estava em um evento na GV Direito falando, minha filha é aluna lá na GV, é um projeto espetacular aqui em São Paulo. Muito original. E aí eu falei, e aí, no fim, minha filha veio conversar comigo, e aí, os amigos gostaram? Falou, pai, gostaram muito. Um deles falou assim para mim, eu nunca vi um liberal tão liberal assim de perto, eu não sabia que existia. Diz que é bom não chegar perto da jaula, aquele arranca o braço. Esse bicho. Eu diria que eu acho que, deixa eu pegar aqui alguns pontos, tentar arrumar. Eu acho que tem uma agenda institucional, que não é só a agenda liberal. Tem uma agenda institucional muito importante. Em primeiro lugar, Jorge, estou na razão com a questão das fragilidades do ambiente institucional brasileiro e do custo Brasil. Agora, eu acho que o custo vem das políticas de proteção. Cada setor pagando uma tarifa, cada um tendo um preço, um imposto, uma regrinha diferente, cria esse ambiente institucional, um sistema muito complexo. Não é à toa que preencher imposto de renda pessoal jurídico é tão difícil no Brasil. A complexidade do sistema, ela vem das exceções, dos casos particulares. Então, uma agenda de uniformização, eu tenho usado o termo justiça econômica. Todo mundo que é parecido tem obrigação parecida. Isso vale para imposto, vale para tarifa, regra simples, uniforme. Iguais perante a lei. Iguais perante a lei. Então, eu tenho um chamado de... Segundo, eu acho que tem uma agenda de proteger o Estado, de fortalecer o Estado. Essa capacidade do Estado da intervenção discricionária é a origem dos problemas. As intervenções têm que ser transparentes, claras, não estou dizendo para não ter política de proteção, mas o que eu estou propondo é uma agenda para mudar o desenho institucional de como essas políticas são implantadas. Isso é um pouco mais preciso. Toda proteção, toda concessão de benefícios deveria transitar pelo orçamento público. E os dados... E no Brasil, sabemos, é uma peça, é uma piada. Mais ou menos. Por exemplo, pega o caso do Bolsa Família. O Bolsa Família é um programa, claro, ele tem uma missão bem transparente. Você sabe o nome de quem recebe, o CPF de quem recebe, o valor está no orçamento, você pega os dados, microdados de IBGE, você sabe estimar todos os impactos do programa. Tem gente que conta, tem gente que é a favor, tem coisas boas, tem coisas ruins. Fantástico, o programa está lá, todo mundo sabe avaliar. É desse tamaninho o programa, é 0,5% do PIB. Você pega demais programas setoriais, eu não sei avaliar. Eu não sei avaliar qual é a eficácia do crédito subsidiado do BNDES. Eu não sei. Ele atrapalha, ele ajuda, ele distorce, eu não sei. Ele distorce o mercado. É, ele distorce, mas quanto? Qual é o custo? Distorce, Pérsio? Isso é a menor dúvida. Eu já fui presidente do banco. Eu sei, foi isso que eu perguntei. Agora, Não tem nada menor dúvida. Então, eu acho que tem que ter uma agenda de transparência, de transparência e clareza para aperfeiçoar. E isso vai proteger o governo, isso protege o executivo. Tem que ter audiência pública, tem que fazer o contraditório, abre os dados para que sejam avaliados. Com isso, você fortalece o debate e acaba a concessão de benefícios pouco transparente que nós temos hoje. Isso é o que você chama da agenda institucional. Agenda institucional. Na qual você coloca a importância não só de uma agenda liberal, que você colocou um pouquinho em segundo plano, mas em primeiro plano, na sua visão, tem que haver um fortalecimento da capacidade de intervenção do Estado, que você exemplificou com alguns pontos, digamos, isolados. Não é exatamente intervenção. Manter a intervenção do Estado depois do que se falou aqui, para muita gente deve ter soado o paradoxo. Deixa eu falar aqui, porque eu acho que o ponto é o seguinte, certamente eu acho que você é menos intervencionista do que hoje, mas, sobretudo, a forma. Quer dizer, ao invés do executivo conceder benefícios para a empresa A, para a empresa B, proteger o setor C, dar a regrinha, você tem um fortalecimento dos mecanismos de Estado. Estou enfatizando Estado porque fortalecer o Estado quer dizer enfraquecer o governo. Quer dizer, criar regras para intervenção. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Um exemplo simples. Eu quero dar crédito subsidiado para casa, família de baixa renda, põe o dinheiro no orçamento, ao invés da caixa, dá para a empresa A, B ou C, põe o dinheiro no orçamento e faz um leilão. Quem cobrar a menor taxa de juros pode levar. Cabe os dados para avaliação de impacto da política. Segundo ponto, é uma agenda de transparência. Eu acho que quanto mais luz do sol, para resgatar a velha frase do Brandei, a luz do sol melhor desinfetante, quanto mais transparência e clareza nós tivermos, dos resultados das políticas públicas, mais fácil é o controle. Cada vez que eu tenho uma política de proteção, a fulana, a deltrano, e eu vou retirar essa política, eu encontro a objeção do lobby. A política de proteção cria o lobby, ela cria o grupo de interesse. Na medida em que eu tenho, e a sociedade não sabe o custo que paga, é por isso que o Brasil é caro, pela quantidade de proteções e benefícios concedidos, de forma disseminada, a economia da minha entrada é o termo que eu tenho usado já há algum tempo. Todo mundo acaba pagando e não sabe muito bem o que está pagando. Porque todo mundo tem um benefício, mas não vê o custo que está pagando pelo benefício do tema. É o governo, é o contribuinte. É o contribuinte. Na hora que você cria a transparência, cria a governança, traz um pouco para o debate público os números, como o Chile faz, exatamente como o Chile faz, você aperfeiçoa a governança da política pública, a transparência, a sociedade é capaz de exercer o melhor controle das contas, é capaz de fechar a política que não funciona, expandir a que funciona, e, naturalmente, você controla melhor essas distorções que o governo termina por introduzir. Vocês são brilhantes em criar para o público a ideia do que seria necessário. Agora, eu tenho um monte de perguntas aqui que traduzem quase uma angústia, que é a de tentar saber por onde começar. E, quando a gente tenta saber por onde começar, a gente tem que levar em conta o quadro político vigente e uma eleição que vai acontecer em poucas horas, digamos assim. Você vê, Jorge, e, olha, tem uma pergunta aqui direta para você, a mais votada neste momento. Consideram você, eu apertei aqui e não apareceu de novo. Será que aparece? Eu estou apanhando desse... Ah, agora. Vai aparecer? Olá, Jorge, o pessoal acha que você faz parte do governo e quer saber se você acredita na continuidade. Então, vamos, agora, em direção a essa angústia manifestada em várias das perguntas. Começar por onde? Fazer o quê? Continuando o que está sendo feito, seria talvez uma solução para os desafios do Brasil, Jorge? Acho que não. Por favor, não ouvi direito. Eu acho que não. Porque essa lição que eu aprendi vou repetir, vou ter que repetir mais mil vezes, acho eu. Uma coisa é melhorar a gestão. Mas quando o processo principal da gestão, que é governança, não existe, você pode fazer os processinhos direitinhos, sem botar nada fora. Mas quando o rumo da Nau não está definido, está certo? Por isso que na empresa privada, nós sabemos, vocês todos acompanham o problema, a eficiência do core business você não substitui com melhor gestão. Com boa gestão, você potencializa o core business. Mas quando tiver um erro no core business, não há gestão que arrume. Eu trabalhei modestamente... Há um erro no core business do governo brasileiro? eles não sabem o que é isso. Eles nem sabem o que é isso. Não sabem, a discussão do core business não existe no Brasil. Esse, no fundo, esse troço é extremamente interessante, eu estou roubando o tempo sobre uma paranoia minha, mas eu acho que ela é absolutamente real. A coisa mais importante em qualquer negócio é ter certeza que eu estou no rumo e é onde eu quero chegar. Depois uso metodologias... Mas eles têm absoluta certeza, eles estão armados para ficar no poder quanto tempo quiserem. Eu acho que o core business deles se for definido. Eu quero ficar onde eu estou no governo, eles estão muito bem definidos. Perfeito. E esse é o problema, então, a discussão não é o que é o melhor para o Brasil, a discussão é como permanecer para sempre no poder. Esse tema é tremendamente complexo, por isso que também não é apresentado o plano de governo, está certo? O tema é sério. E eu vou à discussão, vamos dizer, se isso é conteúdo de competência e incompetência, está certo? Ou tem interesses de natureza política no processo, está certo? Na realidade, a definição de clareza do objetivo é decisiva. E aí, quando você tocou no ponto, a palavra que tem que usar é due diligence. Quando a gente entra em uma empresa, faz uma due diligence, está certo? No governo, tem que fazer uma due diligence, está certo? E é uma trabalheira do diabo. Eu diria assim, estou louco para contratar uma price water house, fazer a due diligence dos balanços, porque com o tribunal de contas não consigo. Essa é uma palavra elegante, que no português a gente colocaria investigação. Talvez ainda é mais ampla do que investigação, porque ela converte os dados bons ou ruins dentro de uma realidade, de um desenho econômico que eu desejo no objetivo da empresa, está certo? então, é a conversão dos números na construção de um objetivo, está certo? Então, nesse processo, eu hoje, eu diria o seguinte, o que um governo tem que fazer? São três coisas que tem que fazer, para pegar uma empresa semifalida ou confusa como está, são três coisas que tem que fazer. Primeiro, uma absoluta ortodoxia financeira, está certo? O Marcos já reiterou qualquer necessidade e o perso também. Segundo ponto, definir quais são os objetivos absolutamente estratégicos, está certo? Então, eu tenho uma lista de coisas... E não seja de continuar no poder. mas com uma visão estratégica de longo prazo, porque nós só fazemos apagar incêndio no país. Aquela casa civil, está certo? Ou qualquer outro ministério, só tem bombeiro para apagar o fogo para o dia seguinte. não existe visão estratégica. Nós fizemos um trabalho com a Câmara de Gestão em 35 ministérios, não conseguimos em agosto, está certo? Para definir quanto é que o ministério sabe para que ele existe, qual é a estratégia, está certo? O índice é baixíssimo, está certo? Eu não vou entrar em detalhes, mas esse levantamento está pronto e estamos trabalhando tecnicamente esse problema. Mas, quando não tem rumo, o anal se perde. Agora, em relação a isso, então, tem três pontos. ortodoxia e princípios claros financeiros. Segundo, tem uma agenda de longo prazo. Eu vou dar um exemplo. Logística. Fizemos um levantamento, 660 bilhões de atraso, de lacuna a ser feito. E o investimento no Ministério de Transportes, 8 bilhões por ano. Gente, 660 bilhões contra um budget que é de 15 e aplicaram 8 bilhões e meio. De que país é isso? que permite ter 660 bilhões de atraso. E aí nós temos um custo que o empresário na logística é 15% a 17% do PIB, enquanto meus concorrentes é 6,5% a 8%. 1, ortodoxia fiscal. 2, estratégia de longo prazo e fase por etapa. E o terceiro? Que vocês, alemães, chamam de Schwerpunkt. Schwerpunkt. Isso é uma palavra que vem da estratégia, vem de Klausewitz, ou seja, o centro de gravidade de uma política. E qual é o terceiro? O terceiro é as cinco áreas que o Brasil hoje está correndo o risco da insatisfação social para as demonstrações da rua. Segurança, educação, saúde, logística e mobilidade urbana. Esses cinco pontos, eu digo assim, eu vou melhorar em quatro anos de governo 30% a produtividade. Bom, agora... Com esses três pontos, está certo? Você tem que focar o governo, porque se você quiser fazer coisa miúda, o país vai perdendo o tempo, não vai. Essas três agendas, está certo? Elas, do meu entender, eu estou olhando já como o presidente da República tem que atacar esse problema. Eu acho, sobretudo para vocês que estão assistindo, vocês estão vendo uma análise clássica que se chama, no meu campo, análise de risco. Normalmente, uma consultoria cobraria um absurdo para fazer uma análise de risco com esses três cérebros aqui, mas é o que nós estamos fazendo nesse momento. Você vê, como analista do Risco Brasil, qualquer tipo de agenda como essa, não sei se você se associa à agenda que o Jorge Gerdau acabou de colocar aqui para nós com esses três pontos, autodexia fiscal, análise e pensamento estratégico, e vamos tomar conta dos problemas mais imediatos que envolvem grande possibilidade de convulsão social. Os três pontos que ele levanta. Você vê, quando a gente tenta responder a essa questão fundamental do nosso debate, Pérsio, o desafio do Brasil, alguma convergência no sentido de que essa agenda seja realizada? realizada? Olha, se eu vejo, pois, o debate eleitoral político agora, ou... Afirmativo. O debate eleitoral, evidentemente, está longe de cobrir todo o espectro de questões. O Marcos tem um ponto corretíssimo. O candidato, muitas vezes, pode prometer, falar, mas como ele se posiciona, revela, de certa forma, como ele pensa, e ele vai ser cobrado por isso. o fato que, por exemplo, uma agenda claramente liberal... Você também, engraçado, o Marcos Lisboa, logo no começo, dizia, os discursos de campanha serão cobrados. Eu não sei se eu fiquei cínico demais como jornalista. Eu acho que são cobrados nem sequer pela imprensa, mas, fecha meu parênteses, continua. Bom, mas, meu ponto aqui é o seguinte, o que você promete revela muito como você pensa. Concordo. Nesse sentido, é para levar mais a sério do que parece. tem coisas que o debate está muito aquém do que deveria. Por exemplo, como pensar a economia, estou falando aqui de economia, que é a área que eu sou mais próximo, de uma forma realmente liberal. Como mudar os indicadores, como pensar de uma forma liberal? Que é como sair do framework bolivariano, que você está dizendo, e ir para outra direção. Isso é uma questão iminente de política, de política lá do censo. Não é uma questão tarifária, de impostos, subsídios, não é uma questão técnica. É um jeito de pensar. Não há nenhum candidato que diga o seguinte, eu sou assim, eu sou liberado, porque a palavra é mal vista. Mas, por detrás disso, tem uma certa, realmente, ambivalência. Vai fazer isso mesmo ou não vai? Quando você coloca a questão de reverter o desequilíbrio de contas públicas, fala, é austeridade fiscal, todo mundo fala. Não é fácil. Isso é que nem fala a favor da virtude. Todo mundo é a favor. Praticar a virtude é outra coisa. Vai ter, de fato, um compromisso de reestabelecer uma trajetória fiscal saudável? Vamos olhar onde a gente está hoje. O Brasil tinha um tripé econômico no passado. A inflação está no topo da meta. Vai ter, realmente, um compromisso de ir em direção à meta? O nosso superáculo foi 3,75. Está negativo. Vai ter um compromisso de voltar? Eu estou falando de números. Alguém está dizendo número? Nosso câmbio flutuante. É flutuante com 95 bilhões de doses em intervenção do Banco Central. Bom, não chega a ser exatamente um câmbio flutuante nenhuma definição do mundo. Vai ter um compromisso do câmbio ser flutuante e o problema de intervenção do Banco Central seja invertido? Essas questões, eu nem estou falando da agenda liberal, mas é para as questões do tripé econômico, ninguém fala com essa clareza. E é fundamental. Então, o debate político está queimando. Por que não falam com essa clareza na sua interpretação? Parte porque tudo pode ser explorado politicamente, então, tem um certo receio de avaliação de eleitorado. Vejo cada plataforma de Banco Central independente, que é óbvio que faria bem para o país, é óbvio que seria uma boa medida para o país, cristalino, por muitos motivos, posso discutir aqui, mas para mim é cristalino. É menos óbvio se a principal batalha política é ser travada, talvez tenha outras mais importantes do que essa, mas, em tese, é uma boa medida. Acabou funcionando para o candidato que a defendeu, como tira pela culata e pela propaganda eleitoral. A realidade eleitoral existe, é um fato. Mas também não sei se tem a clareza e determinação suficiente para implementar a agenda liberal. Desse ponto de vista, me preocupa. E aí, eu acho que o amadurecimento da sociedade é a melhor maneira de conduzir o governante do bom caminho. O governante estadista vê o que precisa fazer, mas responde à sociedade na qual ele vive. É inevitável isso. A nossa sociedade, onde a agenda liberal não é corretamente compreendida, não torna os políticos particularmente propensos a fazer um compromisso com a agenda liberal. É duro o que ele acabou de dizer, Marcos. Não sei se você leu ou ouviu o que o Persio acabou de dizer. Ele tem esse jeito, assim, sempre muito suave de colocar as coisas, mas a contundência é pesada. É pesado o que ele acabou de dizer. Ele tirou o eixo da pergunta. Óbvio, em eleição, isso para citar um alemão que você gosta, o Bismarck, lembra? Ele é bem mais velho que nós, ele já morreu lá em 1870 e pouco, não, em 1890 e pouco, mas ele dizia nunca se mente tanto como antes de uma eleição e depois de uma pescaria. E está explicado da sua parte por que no debate político-eleitoral, diante de um quadro onde qualquer deslize do adversário é explorado como um pecado capital irrecuperável, não se discutem os pontos sérios. E você mesmo disse, eu não estou falando nem de números, eu estou falando da postura, eu estou falando das promessas que elas dizem, na verdade, onde está a cabeça daquele candidato. Se ele vai ser cobrado depois, é uma outra questão. E ele termina a intervenção dele, o Pércio Arida, Marcos, dizendo o seguinte, no fundo, o que a gente tem que discutir é a situação de uma sociedade na qual os princípios liberais ou não são entendidos, ou são repudiados, ou sequer são ouvidos, e ele coloca a questão muito mais abrangente do ponto de vista político. Ele diz, na verdade, o que a gente precisa é de um amadurecimento em torno de certas questões, senão sempre teremos esses mesmos políticos, agora sou eu que estou pondo minha colher nessa sopa, sempre teremos esses mesmos políticos não discutindo as mesmas coisas, repetindo as mesmas promessas que jamais serão cumpridas, e o desafio para o Brasil, que vocês vêm descrevendo até agora, nessa quase hora de discussão, continuará sempre jogado para frente. Ou não, você tem uma outra visão da situação política atual que eventualmente te leve a uma resposta diferente? Olha, eu acho que a forma como as intervenções do setor público podem ser feitas no Brasil facilita esse processo. Quer dizer, o Brasil tem uma série de, a nossa sociedade, ao longo da sua história, construiu uma série de mecanismos de intervenções, bastante autoritárias, inclusive, a nossa sociedade é autoritária, de intervenções centralizadas, e você perde a clareza dos custos que isso gera ao país. Não, tem que ter acessibilidade, tem que ter a melhor legislação de incêndios do mundo, tem que ter tal negócio, tem que proteger o setor A, tem que proteger o setor B. e você tem muitos mecanismos pouco transparentes de disseminar esses privilégios, os benefícios, que a soma é muito ruim, mas as pessoas não têm clareza da soma. A gente só tem essa percepção de que o Brasil é caro, o Brasil é um país difícil, o Brasil é um país complicado, é complicado pagar imposto, é complicado importar, é complicado construir. Por que é complicado? Porque a norma tem várias exceções. E como é que a norma tem várias exceções? Por esses mecanismos, essa capacidade de intervenção via poder público. Por isso que eu acho que a agenda principal, eu concordo com o Jorge, o último artigo que eu escrevi, grande, está saindo esse livro, A Luz do Sol, é exatamente sobre governança na política pública. Eu acho que, enquanto não mudar essa governança e criar mecanismos de controle e transparência, estou ensinando aqui para quem me ensinou isso, que é o Falcone. Quer dizer, é a mesma coisa de uma empresa. Se você não tem clareza dos números, não tem disciplina, não tem acompanhamento, não faz o follow-up do que aconteceu. Quem não mede não gere. Quem não mede não gere. E a gente não tem medida. A gente não sabe quanto custa. Qual é o resultado da universidade federal? Qual é o quanto que a USP gera de valor para o país? Quanto que gera as universidades federais? Isso vale para o micro, isso vale para a educação. Qual é a qualidade do professor da escola A, da escola B? Cidades que tiveram sucesso em educação, vou dar o exemplo que eu gosto, é um entre vários, Sobral. Sobral durante 10 anos, há 10 anos, pouco mais de 10 anos, vem fazendo gestão da educação, avaliação da qualidade da sala de aula, meritocracia, premia bom professor, professor ruim é treinado, plano de aula. Sobral passou São Paulo na qualidade de educação. E todos os indicadores do ensino fundamental de Sobral são fantásticos. Custa metade de São Paulo. Mas é levar essa agenda de qualidade da política pública que passa por uma agenda de governança e princípios básicos que têm que ser estabelecidos. Marcos, tem uma pergunta específica para você, no momento a mais votada, inclusive, se bem que eu não estou escolhendo as perguntas pelo número de votos. Deixa eu ver, se os universitários precisam me ajudar, eu já bati com o dedo um monte de vezes nela e ela não aparece lá. Bom, a pergunta específica é em relação a que opinião você tem quando você fala de governar. Está lá, ótimo, Marcos. Que opinião você tem sobre autonomia e independência do Banco Central? Eu vou colocar, de novo, aí um pouquinho de pimenta na pergunta, dentro do teu raciocínio. Se você raciocina e você reitera, como você fez agora, com forte apelo retórico, inclusive, na necessidade de medir, de gerir, de entender quais são os resultados trazidos, o que você acha que devia ser um Banco Central? Olha, eu acho que o Banco Central é um excepcional exemplo. Olha que temos um ex-Central Banker. Não quero aqui botar elogio, fácil, mas teve, o Brasil teve um aperfeiçoamento institucional, e o Banco Central exemplifica muito bem, que foi construído na gestão do Fernando Henrique. Aliás, vou fazer um parêntico aqui. Candidata a presidente, eu não sei qual ainda. A ministra da Fazenda, eu tenho, que é o Armínio. Então, já declaro aqui meu voto por Armínio Fraga, ministra da Fazenda, em qualquer governo. Mas, a gestão do Banco Central. Como é que era o Banco Central? Como é que era a gestão da política monetária antes dos anos 90? Você tinha um conselho monetário nacional com 15 pessoas, com líderes, empresários, quer dizer, era o empresário decidindo a norma sobre o sistema financeiro e crédito subsidiado, que ia beneficiar o próprio empresário. Era assim que funcionava. Você tinha um Banco Central que ninguém sabia muito bem qual era a meta, como é que ele funcionava, não tinha muito controle, a inflação estava fora de ordem. Vocês são jovens para isso. Eu sou da geração que o telefone era presidente de casamento, custava 5 mil dólares, foi o presidente mais caro de casamento, demorava uns quatro anos para conseguir a linha, e a inflação bateu 90% ao ano, e a gente não sabia como eram as contas fiscais. O que foi construído? Isso é mérito muito da primeira gestão do Fernando Henrique, e, sobretudo, acho que do Gustavo Franco. O Gustavo merece... Você fortaleceu a autoridade monetária, você criou o cupom, você criou uma forma de comunicação transparente e criou uma gestão por resultado. O governo eleito fixa a meta, ele fixa o regime monetário e a meta de inflação, que é o interesse da política, é o resultado. Eu fixo a meta, daqui é a sua meta, a meta é essa. Mas, Marcos, o Pércio e você, no começo dessa conversa, disseram que isso foi destruído. Não, acho que enfraquecido o caso do Banco Central, porque, infelizmente, é a democracia. Você fixa a meta e a banda, e cabe ao poder, ao Estado, executar a política, ele é um executor, ele é apenas um executor do que o poder eleito fixou. E cumpri a meta. Isso é boa gestão. Eu estou controlando o resultado, estou controlando o processo. O passo adiante é dar autonomia formal, não para que ele faça a política monetária, mas para que ele execute o que a sociedade determinou com transparência. Então, esse é o campo que mais avançou na política pública. Por quê? A meta é transparente, a sociedade sabe quanto é que ela é, você cobra resultado. Por que não fazer isso com energia? Por que não fazer isso com saúde? Por que não fazer isso com educação, com logística? O governo eleito fixa a meta da logística, fixa a política de logística e as metas. E a agência independente com mandato, executa. Essa é a transparência que eu acho que seria benéfica para o país. Perso, a sua opinião sobre a independência do Banco Central. É parte importante do debate político-eleitoral que está terminando na propaganda obrigatória, eles chamam de gratuita e obrigatória, na propaganda obrigatória nas televisões hoje. Eu já fui duas vezes ao Banco Central, uma vez como diretor, outra vez com o presidente do Banco Central. Vou falar do presidente Fernando Henrique. Havia uma autonomia, de fato, eu podia fixar a taxa de juros, dar a política ética que eu quisesse. Evidentemente, eu tinha que conversar com ele, mas havia autonomia, de fato. O que acontece, pode dizer, Fernando Henrique, interferia no Banco Central? Zero. O que acontece na prática, o plano real, todo o meu período, foi assim, foi o começo do plano real. O que acontece na prática, que talvez o Banco Central tenha que subir a taxa de juros, a Bolsa cai, os empresários que têm dívidas, os consumidores têm dívida, ficam claramente irritados com a decisão, ela não traz bem-estar para a sociedade. Quando diminui a taxa de juros, traz bem-estar para a sociedade, porque é exatamente o oposto. Naturalmente, se o Banco Central subordinar a presidência da República, de uma forma ou de outra, o presidente tem um ônus político a cada vez que o Banco Central sobe a taxa de juros. Em um Banco Central independente, se ele subir ou diminuir a taxa de juros, não é problema do presidente da República, é problema do Banco Central. Como na situação atual tem ônus, e a situação ficou mais óbvia com o governo atual, o que acontece? O processo é assimétrico, é muito mais fácil baixar a taxa de juros que subir a taxa de juros. Logo, por questão de tempo, as expectativas de inflação sobem. Quando a expectativa de inflação sobe, é muito mais difícil colocar a inflação na meta. Então, não tenho a menor dúvida que o Brasil teria um grande ganho com o Banco Central independente. A Grã-Bretanha teve. O Banco Central independente na Inglaterra aconteceu só com socialistas. Socialistas, ela é inglesa, com Tony Blair. claramente o que aconteceu, o custo de financiamento da Grã-Bretanha caiu. É como se o nosso custo soberano caísse com o anúncio da criação de Banco Central independente. A dúvida que eu tenho com relação a isso é a seguinte, é a melhor agenda a ser discutida agora? Foi a agenda que foi colocada no debate público. Pois é, é uma emenda constitucional. Todo governo deve escolher, e é a minha experiência de estar duas vezes em governo, que batalhas políticas vale a pena travar e quais não vale a pena travar. Porque você tem um... Não adianta ter mais que cinco ou seis no máximo. Então, a pergunta é a seguinte, se for para fazer uma emenda constitucional, essa é a mais importante delas ou a outras mais importantes que elas? Essa é a discussão, mas é uma discussão de como mudar a Constituição. É isso que tem em jogo. Que o Banco Central, na prática, tem que ser independente ou até a menor dúvida e, formalmente, a independência só ajudaria. Deixa eu segurar a conversa só um instantinho e pedir aqui para a produção me dizer 16h29. Vocês querem 16h30? Alguém me faz um sinal? Ou temos quanto tempo mais ainda para eu encaixar as perguntas? Ótimo. O relógio diz que a gente já estourou, não é? Ótimo. Perfeito. Temos bastante tempo ainda. Eu vou pegar uma pergunta com a qual eu espero jogar a conversa de vocês de novo para o ambiente político geral. Jorge, começando por você. Não é uma das perguntas mais votadas, ao contrário, é uma das menos votadas, mas é uma que eu estou olhando para ela com carinho desde o começo. Essa pergunta está aqui já há um tempão. Jorge, o que fazer, como fazer para que a geração atual de jovens, os futuros líderes do Brasil, passem a ter menor alienação política? Está lá a pergunta. E como acredita que os inconformados com a política corrupta, está ali, agora vocês têm que subir a tela toda. Isso, obrigado. Como fazer com que os jovens se tornem, de acordo com a pergunta feita pelo Josué Bressane, menos alienados e ajudem a recuperar a formulação dele, a credibilidade do nosso país? E a outra pergunta que foi colocada também. Você acredita que os jovens são inconformados com a política corrupta do nosso país e querem mudar? Eu não tenho... Está em pergunta, e não está afirmando que os jovens são inconformados. Está perguntando se você acredita se eles são inconformados. Eu acredito plenamente, vamos dizer, jovem, é inaceitável a corrupção, do meu entender. Um jovem que tem potencial, tem capacidade de se realizar profissionalmente, vamos dizer, entrar no jogo da corrupção é o fim. Está certo? Então, eu tenho convicção total de que a luta contra a corrupção, ela é forte. E ela passa... A pergunta é, você acredita que esses jovens, os que são inconformados, têm capacidade de mudar o país? Se não forem eles, não sobra ninguém. Está certo? Então, eu acredito que a pressão toda só pode vir pela sociedade civil. Se eu... Vou dizer, na minha visão e experiência hoje, toma esse Congresso como está. Você acredita que ali sai alguma mudança importante? Eu não. O executivo, nessas últimas anos de experiência, está certo? Dentro do quadro que nós temos aí, a chance de realmente fazer alterações mais importantes, é tremendamente difícil. Quer dizer, só nos resta trabalhar com a sociedade civil. Eu tenho convicção absoluta. Parte do meu esforço dentro desse processo todo aí, de querer ajudar gestão no setor público, é um pouco dentro desse espírito, porque não tem outro caminho a fazer do que esse. Se você esperar. Agora, eu acho que isso entra novamente em um debate muito sério. Onde é que começa o processo de corrupção? Está certo? Começa com a lei eleitoral de dar aos pequenos partidos possibilidade de vender o espaço na televisão. Isso é um business. Um dos melhores negócios que tem é você ter um pequeno partido. Igreja também. A igreja nem se fala. Isso é o maior problema que tem no mundo. O islamismo é a mistura da religião com o poder político. Enquanto não separar isso que o mundo ocidental levou, tem poucos anos, 200 anos ou 300, que começou a haver uma separação entre religião, vamos dizer, com política. Enquanto esse troço se mistura, você faz emocionalidades e temores religiosos trabalhar em cima da política, é impossível governar. Ou junta os poderes e sai porqueria que sai. O Brasil está correndo esse risco também. Então, eu sou convicto da separação. Mas vamos para o que interessa realmente. Como é que funciona um país civilizado? Tem os problemas de Estado, tem os problemas de governo, governança, definições políticas e o terceiro ponto, a administração. País civilizado, o ministro leva duas, três pessoas, talvez seis, para o gabinete dele e acabou. O resto é profissionalismo. O pior é que o Brasil tem um exemplo nesse campo. Nós temos meia dúzia de instituições que trabalham na base profissional. toma aí, Banco do Brasil, BNDES, Exército, Itabaraty, Banco Central, as carreiras são profissionais. Então, eu digo o seguinte, não pode ter 22, 23 mil pessoas nomeadas, que são, essas pessoas nomeadas ou são incompetentes no pleno emprego do arrumar um emprego bom, ou estão lá para roubar. mas, dependendo dessa função, não tem. Então, enquanto nós não pusermos o profissionalismo total, fechado, fazendo carreiras, você abre um flanco de louco. Seja, abrindo a negociação partidária de tempo da televisão, está certo? E, segundo ponto, com a carona não sei quantas pessoas nos cargos. Aí você põe não profissionais. E o mundo de hoje não dá para trabalhar sem profissionalismo em nada. Então, o Brasil está brincando com seus 40% do PIB com uma gestão absolutamente não profissionalizada. Vamos dizer, o índice de profissionalização, talvez, nos governos federales, estadual, municipal, deve ter um índice de 10, 15% com realmente atitude profissional. O resto é incompetentes gerenciando. Olha, o maior dor de barriga que eu sinto, quando me convidam a debater em algum ministério e eu tenho que falar com o não profissional. Eu vou dizer, eu fico doente. Vamos dizer, e na realidade estão lá. São advogados, bairro de xarés, lobistas, não sei o que. O não profissionalismo, coisas sérias, discute porto, energia, não dá para discutir com o não profissional. E é o quadro que praticamente tem. Então, eu digo o seguinte, se não houver rompimento dessas coisas, nós vamos continuar com estrutura política que nos leva a uma estrutura de lobby e interesses. Então, realmente, é o saneamento decisivo que tem que ser vencido. Enquanto não for vencido isso, nosso processo eleitoral nos leva a um processo absolutamente indicativo nesse sentido. Marcos e Perso, esse desabafo do Jorge Gerdau começou com uma pergunta sobre a capacidade, a possibilidade que os jovens hoje que se manifestam de maneira, ou manifestam o seu inconformismo, a sua inconformidade com a corrupção, tem ou não de levar adiante uma agenda política que corrija, pelo menos, parte disso que você elencou como problemas que deixam você com enorme dor de barriga, não só quando você vai fazer alguma palestra no Ministério, Marcos. Eu volto à mesma questão. Eu a coloquei com o intuito justamente de jogar vocês um pouco fora do campo de expertise que vocês representam e fazê-los refletir em cima da realidade política pela qual a gente passa agora, que se manifesta por uma coisa esquizofrênica. A gente tem um grande número de pessoas absolutamente descontentes com o que está aí e não são capazes de dizer exatamente por onde e como elas querem que isso mude. Seria, eventualmente, uma reforma política, quase um palavrão. Se você quiser, num telejornal que eu apresento todas as noites, derrubar a audiência no primeiro segundo, é você começar com reforma política. Desaba. Como eu vivo de audiência. Olha só, deixa eu, peço, vou fazer dois comentários aqui. O primeiro, eu acho que esse tema reforma política e as grandes reformas que o Brasil gosta de discutir, eles dão, eles dão, às vezes, manchete, todo mundo fala, eu acho que são superestimados. Quem faz trabalho sério, mergulha com detalhe, com o desenho do sistema político brasileiro, tem esse problema que o Jorge falou, que é verdade, mas, tirando esse problema, o nosso sistema político é muito bem desenhado, não tem grandes, não é por aí o problema. Eu acho que tem um problema da transparência, da governança política pública, mas, a menos essa questão dos pequenos partidos, não acho que tem uma reforma política que vai resolver o problema. O problema é nosso. Vamos pegar as manifestações. Manifestações não eram para um Brasil melhor, necessariamente. É para não pagar tarifa de ônibus. Mas não tem tarifa de ônibus de graça. Tem a tarifa do João, paga para o Pedro. Alguém vai pagar aquela conta. Eu acho que tem um, você criou essa agenda de demanda por benefícios do Estado. Sabe uma coisa? Quem foi para a rua o ano passado? Vai, levanta o braço, não fica em tímidos. Olha lá. Então, assim, olha, muita gente. Agora, e como se fosse razoável isso, não pagar tarifa de ônibus, não é razoável não pagar tarifa de ônibus, não é razoável. Alguém vai pagar a conta. Ou você vai pagar mais IPTU, ou você vai pagar mais imposto disfarçado, ou vai ter um ISS maior. Não vai ter tarifa de ônibus de graça. Sempre paga o que tem menos dinheiro. Tem maior demanda. Então, assim, é. Então, eu fico preocupado com esse tipo de, eu acho que a agenda de governança e transparência ajuda, porque deixa claro para a sociedade o quanto que ela está pagando por isso. Hoje as pessoas têm a impressão que não se paga por isso. O dinheiro sai magicamente. Um segundo ponto, e aí eu acho, para o livro de governança, instituições, processos, que eu acho que colaboram, mas eu também sinto falta de lideranças. Eu sinto falta nessa campanha de uma liderança que fosse para perder a eleição, mas fosse com clareza nos problemas, que encarasse os problemas. Parte da minha decisão de ficar independente dessa campanha, é pela ausência de um candidato... Marcos, nenhuma liderança resiste a um marqueteiro. Mais ou menos. Olha, olha outros países que passaram momentos de transição difíceis e políticos que assumiram uma agenda difícil, complicada, eventualmente perde uma eleição, mas ajuda para o debate e depois constrói mudanças profundas. Olha como a Inglaterra mudou ao longo do seu tempo, várias vezes, várias direções, ou os Estados Unidos como enfrenta debates difíceis, ou o caso da Alemanha. Então, eu sinto falta de explicitar esse debate. Eu acho que, por exemplo, e a falta de projeto, e esse debate em insonso, acaba nisso. Um tema pequeno, menor, quase que desnecessário, com o Banco Central Independente, vira uma mega discussão. É uma discussão que pertence à política, não pertence à melhora do país, na maneira como foi posto. Então, essa é um pouco a decepção que eu tenho. Eu acho que tem a questão institucional, tem a questão governança, mas tem a falta de liderança. Cris, você está aí ainda, Cris, você lembra qual foi o tema mais importante com um dos candidatos que nós entrevistamos, casamento gay e consulta à Bíblia? Você não enfrenta os desafios. Agora, então, eu fico, eu tenho um pouco essa decepção com essa campanha, e eu tenho a preocupação porque, preocupação porque, a gente que fica acompanhando os números da economia, eu espero estar errado, eu espero que os otimistas com o momento do país estejam corretos, mas eu tenho a preocupação que nós vamos enfrentar desafios profundos ano que vem, graves. Mas deixa eu testar um pouco o teu argumento, porque, na verdade, essa rodada aqui de intervenções surge, de novo, de uma dessas perguntas angustiadas. Quer dizer, eu, jovem, que sou interessado em política, eu tenho alguma chance de mudar? E um dos componentes da sua resposta, Marcos, é interessante, porque o que você está cobrando dos políticos, ou não sei se de algum político em especial, eu vou fazer a pergunta para o Pércio, para deixá-lo bem constrangido, que é a seguinte, é melhor postular ideias e defendê-las do que tentar ganhar a todo custo. Você recomendaria isso ao Aécio? Vou falar duas coisas aqui. Primeiro, não recomendaria. E vou dizer por que eu não recomendaria, mas depois queria voltar ao tema do Jorge sobre a questão da corrupção. Eu não recomendaria por um motivo. O Brasil precisa de boa liderança. Da qual ele se ressente. O Marcos diz, não há liderança. A liderança cria agenda. Eu estou exagerando um pouco, mas, volto ao exemplo da Apple. Ninguém perguntou, fez uma pesquisa de opinião, perguntava para a pessoa se elas queriam ter um iPhone ou não. Você criou o iPhone. Um bom governante, um estadista, cria agenda. Nesse sentido, para criar agenda, precisa ter boas ideias e chegar lá. Então, alguma conciliação do ponto de vista do marqueteiro, digamos assim, é inevitável no processo democrático. O pensador, o empresário, pode falar exatamente o que pensa. Quem quer chegar lá, tem que fazer algum compromisso com variantes, com ideias. Não pode ir na direção oposta do que está querendo ir. Mas algum, digamos, enfraquecimento das suas ideias é um pouco inevitável em uma campanha. Exceções. Mas deixa eu voltar ao ponto. Eu queria voltar um minuto ao ponto do Gerdau, sobre o que fazer com corrupção. Ela tem toda a razão. O nosso tempo político, os partidos nanicos viraram um balcão de negócios, vendendo tempo de televisão, etc. É um vexame. Um vexame por qualquer critério. Então, reforma política ajudaria muito. O pior ainda não é o tempo. São as pessoas que não põem por aí. Não tem a dor. Bota o balcão de incompetentes para dentro. Não tem a dúvida. Os 22, 26 mil cargos comissionados é uma entrada para práticas que não são republicanas. O problema nem os 22, 26, é que esse número era muito menor. O número continua crescendo. Então, o seu coisa precisa se mudar. Mas acho que a corrupção tem dimensões mais amplas. Vou falar dois exemplos aqui. Quando se privatiza uma companhia, a corrupção diminui por um problema. O problema é para ser de outro acionista. Se o Tesouro Nacional privatiza uma companhia, alguém compra. Se o diretor de compra daquela companhia estiver roubando, é problema do gestor, do presidente da companhia, dos acionistas da companhia. Deixa de ser um problema público. Então, não é à toa que a corrupção diminui com os processos de privatização. Porque você reduz o tamanho do Estado em funções que não são importantes. O Estado precisa cuidar de educação, saúde, segurança pública, transporte público. O Estado não precisa ter nada além disso. Estou exagerando para o Estado liberal propositadamente. Não precisa ter nada além disso. E é claro que o campo de corrupção diminui se você fizer um problema de privatização radical. Mas é um outro elemento também muito importante que a experiência histórica demonstra. Precisa ter punição. Onde foi a grande inflexão na Itália? Foi a cooperação mãos limpas. Eu sou meio cético aí, porque depois veio o Berlusconi. Eu sei disso. Agora, o ponto é o seguinte, se não tivesse tido a operação mãos limpas, estaria muito pior do que está hoje. A operação mãos limpas tirou a máfia do jogo. Surgiu outra coisa. O processo é constante. Mas se você não tiver a capacidade de punição, a impunidade é contagiosa. Você rouba, sai um escândalo, não aconteceu nada. Há muita gente que nem estava pensando em alguma outra instância do setor público. E não é só federal, não. estadual, municipal. Não acontece nada. Por que não faço eu? Então, nesse sentido, eu acho que o fortalecimento do Ministério Público e uma postura do Supremo diferente, como se viu no caso do Mensalão, tem um efeito pedagógico contra a corrupção e extraordinariamente importante. Eu estou chegando ao ponto em que eu vou fazer uma pergunta final a vocês. Eu vou aproveitar, aliás, um pedaço da pergunta que está mais votada no momento. Eu vou tirar a parte mais técnica dela e ir pelo último pedacinho que o Daniel Flores colocou. que é ótimo. Começando por você, Marcos de Boa. Os próximos anos no Brasil serão um filme de terror? Olha, eu acho que, não sei se vai ser um filme de terror, mas eu acho que, se o atual governo for reeleito, tem uma vantagem grande, que é um encontro com o que foi feito. A política econômica, ela demora para ter impacto e o país vai ter que se defrontar com as escolhas que tomou, que apoiou, não é uma escolha só do governo, nos últimos quatro anos. Ou seja, você é um positivista que acredita que os fatos se impõem. Os fatos vão se impor, a realidade vai se impor, como está se impor na Argentina. Aqui é melhor que na Argentina porque tem instituições mais fortes, mas a direção foi parecida nesses últimos anos. E eu acho que vai ser importante, o Brasil mudou com as crises. O Brasil não mudou, não começou essa agenda que começou lá atrás, no fim do governo Sarney, porque ele queria essa agenda de modernidade, abertura da economia, fortalecimento das agências, melhor gestão da política monetária, equilíbrio fiscal. O Brasil foi mudando com as crises. O Brasil não queria mudar, não queria privatizar, mas o Estado quebrou. Ele não queria fortalecer a parte fiscal, mas a inflação bateu 90%. E depois, quando o Fernando Henrique entrou e teve alguns anos de estabilização, o fiscal voltou a piorar. só foi ser ajustado em 99%. Usando um pouco da irreverência que é a minha prerrogativa, vamos quebrar essa porra e daí melhora. Não, não tem jeito, não diria isso, a sociedade tem uma dificuldade em enfrentar os desafios. E eu acho que é importante enfrentar a realidade, eu acho que vai ser difícil. Quando a questão da liderança da política, eu acredito sim, eu acho que a gente viu no passado políticos assumirem posições claras, transparentes, e liderarem projetos de mudança muito importantes no Brasil. E aí eu faço um comentário pessoal, quer dizer, eu trabalhei com um ministro, o ministro Palocci, que assumiu uma agenda extremamente complicada, polêmica, num governo que era tudo o oposto, fazer fiscal de longo prazo, defendeu, apoiou a gente a defender a focalização da política social, que foi criticada enormemente em 2013, que virou o Bolsa Família, uma agenda técnica de reformas adicionais do crédito, a criação de instrumentos, fundos de previdência, etc., lei de falência, e uma agenda que é desagradável, chata, impopular, e liderou com muita serenidade, e acho que deixou um legado importante de melhoria para o país. Então, eu acredito, sim, na capacidade de uma liderança que assuma os desafios com transparência, e eu preferia que assumisse com transparência, porque, se não assumir com transparência, não vai ter legitimidade para fazer as importantes mudanças que têm que ser feitas. Pércio, e depois Jorge, por favor, preciso que vocês estejam breves. Vamos ver um filme de terror. Acho que a única discordância que eu tenho aqui com o Marcos, eu entendo do ponto de vista de que, se houver uma reeleição, todos os efeitos ruins das políticas econômicas que estão em curso e muita coisa que não se manifestou, porque a realidade não para de estar, a realidade está indo para pior, que vai ficar explícito de onde vem a responsabilidade, talvez politicamente, com isso, o país é a madureza. É verdade, mas envolve para o país passar por um custo, talvez, do ponto de vista social, histórico, teria que passar, com o amadurecimento, mas é um custo muito difícil, que só vai ser quatro anos que vão ser piores que esses quatro anos, necessariamente para a deterioração da qualidade política econômica. A pergunta aqui, na verdade, é a seguinte, quanto mais cedo a gente infletir o curso político econômico, melhor. E o ajuste vai ser difícil, mas pode ser menos difícil por um motivo. Se você apontar o país na direção correta, mesmo que a estrada seja longa, você já muda o estado de expectativas, diminui o risco de crédito, o ajuste fica um pouco mais fácil. Então, nesse sentido, quanto mais cedo o Brasil conseguir infletir a trajetória, melhor. Talvez tenha sido a minha única discussão. Esse é o filme que você quer ver. Qual é o filme que você acha que a gente vai ver? Não sou especialista em ciência política para dizer. Escapou. Jorge, qual é o filme que a gente vai ver? Esse que o Pércio quer ver, que eu adoraria ver também. O filme que o Marcos Lisboa projetou o trailer para a gente é mesmo numa reeleição, os fatos se impõem, as pessoas vão acabar dando nomes aos responsáveis. E você, que filme você acha que nós vamos ver nos próximos anos? Dentro do quadro atual, vamos dizer, a chance de reeleição da presidenta Dilma é extremamente elevada pelos números que estão aí. Isso é um ponto interessante que o Marcos colocou, que eu digo o seguinte, e nós vamos entrar numa encruzilhada muito forte no país, no meu entender, porque você, nesse momento, só tem duas opções. Ou você faz as correções, ou o nível de desandamento do país vai ser muito elevado. E essa pressão não vai vir pelo processo interno, vai ser o processo de fora para dentro. As agências, mais a confiança, o dólar, mais a inflação, vamos dizer, eles todos vão nos levar a uma pressão enorme de correções. Quer dizer, eu acho que as correções, elas vão vir pela pressão externa. Se houver uma vitória que não é da Dilma, de outro governo, provavelmente vai se buscar essas soluções para os processos técnicos. Eu diria o seguinte, o próximo ano, 2015, e provavelmente um pedaço de 2016, vão ser anos duros. Seja quem for quem ganhe. E as correções com um governo vão vir por decisões de macroestratégia, e as outras, eu acho que elas vão vir por uma pressão total do mercado. do mercado. Porque, vamos dizer o seguinte, quanto tempo você acha que uma Petrobras pode continuar com um artificialismo de preço? Ela passou do ponto já. E assim por diante. Então, o país não tem dinheiro hoje dentro do orçamento. Aí o Marx já me deu a pior notícia de todas, é o aumento de impostos. Aumento de impostos, do meu entender, no Brasil, hoje, significa a estagnação da economia não sei por quantos anos. Porque com 40% de carga tributária que nós temos, se você subir qualquer percentual, você, vamos dizer, que suba 2%, 3%, nós entramos num ranking de carga tributária insustentável em relação ao serviço que o governo presta, os governos prestam com esse dinheiro. Então, eu brinco é o seguinte, América Latina, fora da Argentina, a carga tributária é 18%. Eu não acho que seja certo, porque eles convivem com uma situação social provavelmente não correspondente a um conceito de sustentabilidade econômica, social e ambiental. Mas, você carregar uma mochila de 40 quilos, quando os seus concorrentes carregam uma mochila de 30 ou 18 quilos, nos Estados Unidos é 32% da carga tributária. Então, na realidade, eu acho que a pressão do mercado, eu tenho esperança que ela vai nos andar. Porque, caso contrário, vai ser um desandamento gradativo da economia que vai se aproximar dos nossos amigos bolivarianos. Gente, eu estourei o tempo, peço desculpas por isso e aproveito agora para agradecer, em primeiro lugar, ao Pérsio, ao Marcos e ao Jorge, principalmente a vocês, pela atenção, pelo carinho. Muito obrigado. A lei universal da locomoção não pode formar e não pode fallar neste momento. da locomoção que vai se aproximar A lei universal